Que dia maravilhoso conhecer hoje, aqui, na minha praia, pessoal. Eu adoro mexer nas minhas plantas, aproveitando o dia que está glorioso. E eu estou com um pezinho de tomate, já faz um tempo que eu plantei aqui nesse... Na verdade, eu replantei e coloquei aqui, nessa garrafa de pet, mas não está desenvolvendo. E eu vou fazer agora o transplante, vou transplantar ela para o vaso, para ver se desenvolve até o final do ano eu posso comer um tomatezinho aqui plantado na minha varanda. Esse vaso meu aqui, ele tem outros pés de plantas. Eu tenho aqui um pé de pimentão, que é o pimentão vermelho. Ele nasce vermelhinho, depois ele vira e fica vermelhinho. Esse daqui é o vermelho. Tem aqui umas plantinhas. E vou aproveitar aqui o centro desse vaso, para colocar os tomates. Tem um pé de pimentão aqui que está seco. Eu acho que eu vou eliminar esse pé, porque já que ele está seco, ele não vai me dar frutos. Eu acho que ele já era, secou mesmo. Aqui. Murchou. E olha o galho. Está seco, seco. Vou jogar aqui no vaso. O lixo. O sexto de lixo. E vou aproveitar esses dois daqui que sobraram, para a minha produção. Vou puxar aqui, pessoal. Com todo carinho, eu vou soltar aqui com a espada, para não machucar as raízes. E vou puxando com calma, fazendo assim, para soltar. Vai entrar no ar aqui, vai liberando a terra aqui. Na hora que eu puxar, ela não vinha. Só raízes, vinha junto com a terra. Aqui, ó. Virando aqui mais um pouquinho. Já soltou. Mas, aqui, para mostrar, eu vou liberando, puxando aqui com calma. Olha aqui, pessoal. Que beleza. Ficou uma telinha, depois eu coloco. Está vendo? Veio junto. Esse torrão. Aperta. Aí, agora eu vou colocar aqui, um buraquinho bem profundo que eu fiz. Num vaso. Para ele ficar bem estocado. Bem profundo. Para na hora que ele crescer, ele não aliar. Com o vaso. Aqui. Veio uma apertura. Um pouco de apertura aqui. Fixei bem. Eu quero ver se, até o final do ano, ele desembora. E eu posso comer um comatinho. Aqui. Agora, eu vou retirar essa terra. Depois, eu coloco essa aqui, porque está molhadinha. Eu boto junto da raiz. Eu tenho que deixar essa varanda mais aberta, porque está muito quente. Está secando aqui as plantas. Eu fico abafado. Nem toda hora eu estou olhada. Muitas vezes só chego à noite. Aí, a quentura seca a terra e mata as plantas. Estou puxando. Espalhando aqui. A terra. Deixa aqui fofinha. Depois, eu vou colocar água. A parte de baixo, eu já. Já soquei bem. Né? Para fixar. Está aqui. Mais um pezinho. E agora, eu vou esperar. Desenvolver. E agora, eu tenho que ficar, pessoal. Alguma coisa na temperatura. Logo cedo, eu vou fazer o seguinte. Vou abrir um pouquinho. Para o pezinho circular. E não ficar tão quente. Então, abafado. É muito bonito o dia. Vou mexer também aqui na minha alfilha. Sim. Ela já está com os galhos. Logo, logo. Vai estar aqui cheia de flores. Essa é a alfilha. Fininha que eu tenho. Dizem que em alfilha, você não pode botar água. Mas aqui, eu coloco um dia sim, um dia não. E estou sempre olhando. E ela estava com as folhinhas para baixo. E depois que eu comentei esse processo. Um dia sim, um dia não. Só molhando para ficar um pouquinho. Era desenvolvê-lo. Acho que era falta de água também. Depende de onde ela está. E está aqui num lugar quente. E com estufa. É uma coisa da natureza. Na árvore ali, já tem o caulo. E as cascas da árvore, onde ela agarra. E se alimenta. Aqui não. Aqui eu tenho que controlar. Fazer esse processo. E ficar molhando a madeirinha. Aqui não tem terra. Aqui tem as madeiras. Aqui. 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 pra eu fazer pimenta com o marinho, porque ele gosta. Tá aqui, ó. Os galhinhos estão secando aqui em volta. Eu acredito também que seja um calor. Porque fica aqui próximo desse desse vidro e ele esquenta. E essa pimenta, ela arde bastante. Aqui, ó. Até você preparando ela, você é essente. Eu vou tirar aqui as folhinhas. E o orçelantinho também tá se recuperando. Tá plantada aqui a minha. Mais nova. Planta aqui, que é o tomate. Agora eu tô esperando. o que morrer e colher. foi. Que morrer? Ficou, beleza. É isso, nós somos caras. Eu vou ter gente ou碗izar aí, Obrigado.